Suponhamos que o elétron seja a Terra. Assim, ao ser excitada e receber uma grande quantidade de energia, ela saltará de uma órbita a outra sem passar por entre as camadas transpostas. É como se a Terra fosse da sua órbita à órbita do planeta Marte e ocupasse essa órbita, mas sem passar entre o espaço que separa essas duas órbitas. Estranho, né? Mas é isso que acontece no mundo quântico com os elétrons. Nesse momento, o elétron está possivelmente em uma outra dimensão invisível aos nossos olhos. Já foi comprovado matematicamente que o elétron não pode estar entre dois níveis de energia no momento do salto. Na física quântica, quando uma partícula que está em um determinado nível energético ganha uma quantidade de energia, ela salta para um nível mais alto. Esse salto é chamado de salto quântico. Curiosamente, quando o elétron salta de uma órbita para outra, ele não pode ser encontrado entre as órbitas no momento do salto. A razão dos elétrons mais próximos do núcleo necessitarem de mais energia acontece devido à atração entre a parte positiva do átomo, prótons do núcleo, e a parte negativa, elétrons, da nuvem eletrônica. Quanto mais próximo o elétron do próton, mais ele é atraído pelo núcleo, criando um efeito de blindagem contra os saltos quânticos, e assim exigindo mais energia para que os saltos sejam realizados e para que o elétron se afaste do núcleo. Nesse retorno dos elétrons ao seu estado quântico original, desde que não tenham se desprendido do átomo, liberam energia recebida para realizarem o salto. Essa energia é liberada como radiação eletromagnética, na forma de unidade quantizada, um fóton, o que ocasiona emissão de luz. O comportamento e a ausência dos elétrons no salto quântico nos leva à pergunta, do que somos feitos mesmo? De matéria ou energia? E os elétrons, por onde passam quando realizam o salto quântico? Deixam de existir nesse espaço-tempo ou penetram em regiões que os físicos ainda não sabem explicar? Para confirmar essa teoria, ainda é necessário encontrar a partícula divina, como foi chamada e nomeada pelo físico ganhador do prêmio Nobel Leon Lederman. Essa partícula conectaria todos do planeta e do universo.